Música 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 Mas calma, parceiro, pra mim cê é um animal Depressivo geral é, mas desculpa pra rimar mal Eu acho isso engraçado, pra mim cê tem a sina Então dá a sua olhada, não se garante com rimas Garanto sim, sabe por que você já perde pra mim Porque hoje na batalha, hoje eu vou causar seu fim Vi a lágrima do calhaço perante as minhas dores E você não viu lá, eu tava nos bastidores E agora eu te mando de volta pra lá Porque rimando no palco arrombado, não é seu lugar Agora você entende o que é demonstrar talento Ganhar dois otários e a depressão ao mesmo tempo Música Valeu, 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 tem a batalha, palmas, palmas, palmas A batalha não termina em silêncio Já bate a palma, já puxa a palma, certo? Vamos pra votação, não pira a estrela da forma que aconteceu Puxa Por hora de quem começou muito barulho Para quem gostou das rimas de Bisp e Psicose Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Sofri e CROI Não restam dúvidas, Sofri e CROI 1 a 0, mas nada está perdido porque tudo que vai Tá fraco, tudo que vai Essa é a energia, essa é a fase Então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Enquanto tiver rima, vai sair fatal, gente Levanta a mão É pra gritar, é pra gritar Vem com nós, hagamos Obrigado Vamos embora Vamos embora Vamos embora Saúde, pão Vamos embora Vem levanta a mão Pra Jesus abençoar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou que caralho, mas eu não vou terminar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não demorou, vou bater em vocês, é de mês a mês Se bater no ia, disse que bato na minha vez Também vi do sorteio nas antigas outreguês Faz capa do sorteio, sabe o que eu fiz, ganhei Só faltou encaixar no beat E manda aqui uma rima, desculpa, hoje eu vou acabar com a sua autoestima Alto da compadecida, o que disse essa anda Vou dar um tiro no seu peito, toca gaita e levanta Sabe por que eu não me acho uma tonta? Porque esse cara só vem com rima pronta Como eu disse, pra mim ser não é abissal Você critica os outros, mas chega aqui e faz bem igual Rimas em 3, 2, 1, rima Você ganhou, só que apanhou, por isso que eu falo pra tu Eu vim lá de Bauru, cê tá ligado tanto que eu te bato E eu rimei da norte a sul Se não eu venho do mesmo lugar, enfia meritocracia no seu cu Realmente, mas eu também sonhei que eu me fiz Até porque, amigo, eu vim de Moji Se tô a rima, tô alto da compadecida Tá decorando a rima, cinco meses da sua vida Sem maldade, perante o proceder Não decoro rimadão, não decoro pra um merda que nem você Eu já vou ter que ir falando Meu mano, então pode ir pra Se cê é tão monstro assim, cola aqui pra nós dois trocar Então cola pra nós dois trocar e se me atacar Porque nem no meu olho esses arrombados sabem olhar Eu acho isso engraçado Pra mim ser um arrombado Me chamaram dois esforçados do sorteio Me chamaram dois frustrados Rimas em 3, 2, 1, rima Realmente, nós veio do sorteio Mas já sabe que eu sou rigoroso Vim do sorteio igual um frustrado Sou motivado e mato uns vintejosos Tá ligado? O porquê que eu bato? Tá ligado que eu faço assim? É que esse vídeo é meio foda É tipo o Shao Kahn e também o Shaolin Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra um só e com vontade da forma que aconteceu Barulho para as imagens de Sofia e Croy Diferentemente, barulho para as imagens de Psicose e Bispo Já o resto é o número Seu filho troca para a próxima fase Muito barulho para a Psicose e Bispo também Que chegou pesado, certo? Família na mão humilde Seu mas...